E comigo hoje temos um amigo muito querido que vai me ajudar a apresentar, o Lorde. Olá, tudo bom? Então, além dele, temos a banda Sem Efeito, e também a Carolina Guiar e a Ana Maria Benitez. Falei certo? Benitez. Tenho um problema com nomes, eu não acerto. Então, vocês gostariam de já tocar uma música pra gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com cada segundo aqui, Sem Efeito. Vamos aí. Sempre que eu te vejo, me bate um desejo, Só penso em você, não penso em mais nada, Eu te desejo, só sei te querer, E acho que encontrei meu eu em você. Cada segundo que passamos juntos, Não é o suficiente pra dizer O quanto eu amo você O quanto eu amo você Agora não se esqueça, não vivo sem você, se eu te perder. Não quero mais nada, você até me ouve, mas não quer entender O quanto eu amo você O quanto eu amo você Eu quero mais Eu quero ter você aqui, farei o que puder fazer, prometo não vou desistir, só quero ter você. Só quero ter você Só quero ter você Só quero ter você Eu quero ter você Eu quero ter você O quanto eu amo você Valeu, valeu, valeu. Valeu. Muito obrigado. Muito bem. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado. E vamos já começar falando de coisa boa, do grande ganhador da varinha mais desejada do Brasil. E o nosso querido Fabiano, que pode entrar em contato já com a gente, mandar seu endereço, tudo certinho. Ele acertou que a empresa é a Gratour, que não era nada difícil, e qual era o sonho dele, Lorde? Bom, vamos ler o que ele escreveu pra gente. Eu gostaria que a varinha me desse o poder de voar, até onde estivessem todos os atores de Harry Potter. Daria um grande abraço em cada um deles, e eu seria a pessoa mais feliz do mundo, nem que fosse pelo menos por um instante. Porque Harry Potter ocupa uma grande parte do meu coração. É meu segundo mundo, onde eu vou buscar abrigo e consolo quando eu mais preciso. Onde eu tenho meus amigos mais fiéis, que sempre estarão lá. E mesmo que eu não possa abraçá-los realmente, eles me consolam, me dão forças e vontade de viver. Olha que bonito! Imaginante até, né? Mas vira a gente, a gente chamou alguém que sabia ler dessa vez. Então, por favor, Banda, apresente seus componentes. Vamos lá. Eu apresentei todo mundo? Então, ó, aqui a minha esquerda, Gustavo, o violão, no caso violão, não guitarra. Guilherme, no outro violão. Arthur, que é o baterista, tá ali só na percussão. E eu, Lucas, vocalista. E tem o nosso baixista também, que ele tá em São Carlos, ele não pôde vir. Mas ele tá... tá legal. Ele tá presente entre nós. Que bom que ele tá legal. Tá bem, tá bem. Não, mas ele não pôde vir mesmo. E, Lorde, tem alguma pergunta pra banda? Eu queria saber quais as influências da banda de vocês. De onde vocês tiram? Uma mistura aqui, né? É uma mistureba, mas assim... As mais fortes. Eu gosto, então, eu gosto muito de Story of the Year, que é um som mais pesado, mas eu me identifico muito com ele. Gosto de Blink também, é legal. Então, também acho que Blink, a Strike for Fun, que são nacionais, Paralamas, Skunk... Umas coisas mais antigas, né? Tudo, é. Legal. Ah, nossa, a minha influência maior, que eu escuto desde pequeno, é U2. Eu curto muito U2. Foi no show? Então, não fui. Eu fui. Eu fui. Foi legal? Eu fui. Foi mesmo? Eu também não fui. Nossa, eu queria ter ido, meu. É um sonho. Nossa, deve ser animal o show deles. Muito bom o show deles, muito bom mesmo. Meninas, se tem alguma pergunta pra banda, pode interagir um entre vocês. Há quanto tempo existe a banda? Três anos, né? Isso é, essa formação tá uns três anos já. Três anos. E antes eles se conheceram? Nossa, é uma longa história. Antes, essa não era a formação essa, né? Era só... O único que tá desde o começo sou eu e o Batera. E aí... A gente começou tocando, brincando. Ele mais um, o baixista, né? Que não tá aqui hoje. E a gente começou brincando e tal, no estúdio. E aí, quando a gente entrou pro ensino médio, o baixista, ele conheceu o Lucas e o Gui. E aí, chamou pra banda. A gente fez o ensaio e falou, ah, vamos nós que a gente vai conseguir. Parabéns. Obrigado. Muito boa mesmo. Obrigado. E, deixa eu falar, pra quais bandas vocês já abriram chumos? Nossa, foi muito estranho. Restart, Cine, Glória, Revo 84, Fresno, For Fun. U2. Não, brincadeira. Queen. Não. Que mais? Etna. Stevens. Já abrimos, já tocamos com o Stevens. Que mais? Não, não lembro. Ah, mais um monte. São como se fossem festivais, com mais outras bandas que abrem e a gente abre junto com elas. E qual foi o maior festival que vocês já participaram? Nossa, teve o do Fresno, que é uma casa muito grande em Guarulhos e teve com o Restart também, com 1.500 pessoas e o Fresno acho que foi umas 3.000 pessoas, né? É, acho que foi por aí. Mais ou menos. Isso aí. Vocês já foram no mundo do Harry Potter? Não. Tem vontade? Ah, eu tenho também. Eu curto. Eu acho muito louco. O que vocês gostariam de saber do mundo do Harry Potter? Porque a Nina ali é especialista, ela pode responder com o que vocês quiserem. Como que é o nome da menina lá mesmo? Qual é o nome daquele beco lá, o beco diagonal, não é? Nossa, muito louco. Tem que saber como é que é ali, mano. Ali as paredes fazem assim, ó. Muito louco. Existe beco diagonal lá? Então, na verdade, o parque, a parte do mundo do Harry Potter, ela é dentro do parque do Island, né? Então você entra lá no Island, passa por diversas outras partes e de repente você se depara assim com um portal e é o portal que te transporta pro mundo de Harry Potter. Então você entra lá, tem a musiquinha ambiente do filme, alguns personagens, assim como tem nos parques da Disney, tem alguns personagens que estão vestidos de bruxos, que passam pelo parque, então tem tudo. Tem as lojinhas do beco diagonal, da vila, de Hogwarts, tem o castelo, tem uma réplica ali do trem, né? Que eles pegam, do Hogwarts Express. Então tem uma série de detalhes mesmo do filme. Por exemplo, a lojinha, as lojinhas tem as oncos, tem a lojinha de doces, que você compra o feijõezinho de todos os sabores. Tem aquele feijolete. Nossa, eu vou lá. Eles são realmente assim, tem uns que são horríveis, sabe? Estão muito ruins, você tem que jogar fora e falar, é muito ruim. Mas tem a Olivaras, que é a lojinha que você compra a varinha mágica. Mas ela funciona mesmo? Olha, daí só se você for live, é só você ir lá comprar e pensar. Então tem realmente assim, todos os detalhes, o Três Vassouras, o restaurante, se você tem cerveja amanteigada, é o meu sonho. Tem a cerveja amanteigada. Você pode provar a cerveja amanteigada. Você vai lá, é uma vila, é uma rua, então é uma mistura de todos os detalhes do filme. Você tem a lojinha, tudo em volta, e tem uma barraquinha que tem a cerveja amanteigada. Em julho, né? A gente foi em julho. Então, tem a lojinha que você pode mandar o Correio Coruja. Ah, legal. Foi elegante. Então assim, o legal é que tem realmente todos os detalhes. Você se sente mesmo no filme, então você vai lá e prova o feijãozinho, come o sapinho. Toma a cerveja amanteigada. Em julho, lá é muito, muito quente. Então, o que acontece? Eu acho que a cerveja amanteigada não gelou o suficiente. Então, pra quem for, vale a pena provar, mas é doce. Eu aconselho, é que ela é doce. Mas uma vez que você tá lá, você precisa, né? Lógico. Provar a cerveja amanteigada. Não, mas é claro. Quem não sabe, a Nina e a Carol são as Dreammakers da Gratur, que é a empresa especializada em turismo da Disney. Então, se você quiser ir, é só você entrar no site. A Carol pode falar até um pouquinho dos pacotes pra gente, né, Carol? A gente tem vários pacotes pra Disney, mas até, às vezes as pessoas pensam, nossa, só tem pacote pra Disney ou tem alguma coisa diferente também, falando em Disney? A gente tem um pacote chamado Diversão e Imersão, que é um pacote muito interessante mesmo, porque são 24 dias e 22 noites que os adolescentes, né, os jovens passam lá numa cidade que fica entre Orlando e Tampa, então fica bem próximo dos parques, e lá eles têm uma vivência numa universidade. Então, eles passam toda a parte da manhã numa universidade e a parte da tarde, eles têm uma vivência com a cultura dos americanos, então eles vão ver jogo de beisebol, eles vão em vários lugares que os americanos vão, e o resto da viagem, né, dessas 22 noites e 24 dias lá na Flórida, eles passam na Disney também, né, lá na verdade em Orlando e vão em vários parques, vão no Magic Kingdom, vão no parque lá que tem o Harry Potter, lá na Universal, e vai no Busch Gardens. Então, esse é um dos pacotes bem interessantes mesmo, que a Gratur lançou agora, em julho vai ser o primeiro grupo que vai, tenho certeza que vai ser divertidíssimo, e também as pessoas vão aprender bastante inglês lá, né, vão ter, como vai ter essa vivência na universidade, eles vão treinar o inglês, que aprendeu um pouco aqui no Brasil, e lá vai com certeza fluir bem melhor. Além desse pacote, a gente tem também o Disney Classic, que são 10 dias lá na Disney, lá em Orlando, e vai em vários parques, tem também o Disney Dream, né, que também é como se fosse o Disney Classic, só que ainda melhor, porque são mais dias lá, então vai em todos os parques, tem o tour de compras, tem festa à noite, são três noites de festa, são muito legais, e eu tenho o Disney Dream Plus, que ainda é melhor do que esses dois que eu falei agora, acreditem, ainda tem um pacote melhor, que aí ainda acrescenta mais algumas atividades que são muito legais mesmo. Entendi. Então, meninos, a Ana está dizendo, nossa, como eles são lindos. Obrigado. E a Solange disse, amei, sem efeito, vai tocar mais? Por favor, toque mais para a Solange. Vamos aí, vamos tocar. Vamos tocar um cover que a gente faz no show e o pessoal gosta. Minha mãe gosta, principalmente. Beijo, mãe, te amo. Então, aqui vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sovers and a coven on the street You know that I can use somebody Yeah You know that I can use somebody Yeah Someone like you Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Someone like you Oh, 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 oh Someone like you Oh, 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 oh Someone like you Oh, 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 oh I'm off at night by a light beat up And I'm off to sleep Walking on so strong Watching the board and the beat I hope it's gonna make you notice Yeah I hope it's gonna make you notice Yeah Someone like you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado Valeu Isso aí, muito bom E olha isso, o Lord já tá sentindo em casa Já tá sentindo em casa, mas sou trouxa Que não nasci ontem Bom, eu queria saber Sobre vocês, vocês estudam O que vocês fazem da vida Eu faço cursinho Faço cursinho lá na cidade onde a gente mora Que é em Guarulhos Faço cursinho, né, passar na faculdade Tentar ser alguém da vida Eu tô em dúvida agora, mas acho que eu vou acabar escolhendo Arquitetura Eu gosto de desenho, eu acho legal Então eu faço faculdade já Faculdade de Direito Na Damaso, lá na Liberdade Tô no primeiro semestre ainda, sou bicho E bicho é um pouquinho bicho É, não, mas já cresceu já Era chato Tô no primeiro ano de faculdade também Mackenzie, cursando administração Ali na Santa Cecília Vai ler o teu Eu tô no segundo de novo Repeti ano passado, mas Esse ano eu tô pegando firme pra tentar No ano que vem É, estudar direito pra passar na faculdade boa, né Deixar a mãe orgulhosa Legal, que bom, né, que estudam, né Opa São vagabundos Isso é muito bom É, a Mayara diz assim Quando eu for pra lá Vou trazer uma varinha pra vocês, lindos Ah, eu quero uma igual a essa Já tá pedindo Imagina que você vai brincar de ser trigo com total O Lord tem cara de ficar duelando com as pessoas Fala, o quê? Você vai falar assim comigo? Certeza A Mariah Carey Aqui, elogiando o Lord A gente acha chique Gente, você viu A gente tem fãs internacionais Mariah Carey Mariah Carey, o que que é isso? Mariah Carey Imagina E a Gaga Cover também tava por aí, né É, a Gaga Cover A Gaga Cover Tamo bem, hein Tamo bem A Claudia quer saber como vocês fizeram o primeiro sucesso Sucesso? Primeiro sucesso? A gente tá começando ainda, gente A gente começou Mas a gente tem uma música A primeira que a gente tocou Que é Cada Segundo E lá em Guarulhos, pelo menos Todo mundo que conhece a banda Sabe cantar de cor essa música E quem quiser Falar com a gente bem melhor Alguém que conhece do trabalho de música e tal Procura a gente aí Que a gente tá à procura De um produtor que não sabe Pode fazer Gente, pode fazer só lá no campo Quem quiser a gente é Arroba Sem Efeito Pra seguir a gente 100Efeito Isso Número, né MySpace.com Barra Banda Sem Efeito E a gente tá procurando nosso espaço, né Então, quem quiser A gente tá De mãos abertas aí pra receber Isso aí Qual é o mais difícil de ter uma banda hoje em dia? Nossa Agora complicou por causa das faculdades, né Que o Daniel, ele passou na faculdade Na USP de São Carlos E aí ele foi morar lá, né E fica meio difícil Não batem os horários de ensaio O outro namora uma mina que mora em Sorocaba E de final de semana ele tem que viajar Mais difícil é isso Pra reunir, pra ensaiar Mas, assim É muito louco, assim Hoje a gente chegou aqui, né Não conhecia o lugar Veio a pé de lado de longe Mas chegamos aqui E é mó legal isso Por mim eu passaria isso A união A união Todo mundo é amiga É muito bom isso Esse é o problema, padre Cauê Diz Essa varinha tinha que ser do André É a cara dele Faz seus super feitiços Sou da magia Viu, Cauê? Então você pode pegar e dar varinha pro André É, óbvio Me dá uma varinha dessa Olha que incrível E a Malu Tá pedindo pra dizer pra vocês Que ela amou vocês Muito obrigado É Malu? Vocês são luxo Malu Vocês são luxo Vocês são luxo Acho chique A gente que amou você Você é tão simpático Obrigado, obrigado A Malu sempre muito querida, né Vamos ver o que o povo tá falando aqui O povo diz assim O Lucas é um bundudinho da mamãe Levanta, levanta O Luquinhas diz isso Olha Hum, boiola, hein História é essa História é essa, hein, mano Só por causa do tamanho da bunda Só Então Só pra lembrar Fabiano que ganhou a varinha Que falou que queria voar Dá um abraço pro pessoal do Harry Potter Entre em contato com a gente Se você quiser Se você puder Vire no programa que vem Receber a varinha aqui ao vivo Conversar com a gente Falar o que você quiser Pode vir Só entrar em contato com a gente Pelo menos passa o seu endereço Pra gente poder te enviar a varinha Ok E meninas Voltando a vocês Lindas, tão belas Que até a Gratur mandou aqui Os meninos são lindos Mas elas também são lindas E não podemos discordar Que elas são lindas mesmo Essa foi a Lua Foi a Fábio Ah, eu tenho mais uma dúvida Eu quero saber se os quadros se mexem lá Se mexem Ah, sério? É impressionante É muito legal E as velas? Ficam no ar mesmo? Ou não rola? Ou não rola? O castelo, né? Que é a atração principal ali Da parte do Harry Potter É... Que é a atração assim Que tem mais fila e tal Mas na própria fila É... Você já passa assim Aquela aula de herbologia Aí você já vai se entretendo ali E o castelo, ele é perfeito Eu saí emocionada de lá Você realmente parece que você viu Harry Potter, a Rony, o Rony Todo mundo Os Dementadores é perfeito Nota os Dementadores também? Também E o Voldemort? Também O Voldemort não Ele morreu Ainda bem, né? O Dumbledore também não tem Tá morto também Vou lá buscar a varinha no túmulo Ele é exuprisa Mas é perfeito É muito, muito legal É surpreendente Assim, você vai com uma expectativa E a expectativa Ela é superada com certeza E aí tem o negócio da varinha de escolher? Que nem tem no filme? Tem Então, na verdade Eu vou contar assim A verdade verdadeira Que eu fui pra lá em julho É... E era a sensação no momento Então assim, todo mundo A gente mesmo Como o Dream Makers A gente não sabe o que ia acontecer É... Nas filas A quantidade de gente E a gente chegou lá E foi direto pro... Harry Potter Eu não conseguia entrar em uma lojinha A fila... As filas eram gigantescas E eu não consegui Eu só vi de fora Mas... O castelo a gente foi Só que... Eu sei dos passageiros Que foram Que realmente As varinhas Você chega lá E tem um som De... Uns efeitos de luz E som E que a varinha te escolhe É... E daí você tem a... A... A carta Que você manda pela... Ah... Como é que se chama? A coruja Tem todas as lojinhas Assim São realmente muito Muito perfeitas Mas eu vou ver Se eu consigo entrar esse ano Se a fila colaborar um pouco mais Ai... Vamos torcer por você Lembrando que ela é a Nina Ela é fissurada em Harry Potter Vem do Tom Parque, né? Especialista Especialista No ramo Se eu sou ser Porco A Nina Estão falando até aqui Tipo, tem uma má que falou Que a Carol vai ser a guia dela Olha, já até... Ó, tem fãs da Carol aqui já Já virou até aqui Ó, já fechou uns pacotes legais, né? Tem fã aqui já sua Olha, então dia 11 de julho A gente se encontra no aeroporto E depois a gente vai se divertir muito Com certeza Quem não sabe, o Henrique do programa E o Rafael Cunha Que já veio aqui Vão com ela Também estarão lá Vão ter que suportar esses meninos Mas isso que a Aninha falou, né? É verdade Às vezes o Dream Maker não pode participar o tempo todo De todas as atividades Porque a gente tem toda essa preocupação De estar com o grupo sempre Então, enquanto algumas pessoas vão lá A ver a varinha A gente está de olho em tudo Porque a Agratur tem essa preocupação com todo mundo A gente vai com uma equipe grande Vão 20 grupos em julho Então, todo mundo de olho mesmo Na turma inteira Porque a gente quer que todo mundo se divirta Mas também, né? Com responsabilidade Então, isso é uma preocupação sempre da operadora Entendi Porque elas realizam o sonho de vocês Não necessariamente os delas Com certeza Os de vocês Tem que se divertir, né? Imagina, perder essa Imagina Só se for trouxa Eu não sou trouxa, tá? Nem nasci ontem Então, galera A gente vai ficando por aqui Choveu de elogios Para o Lorde Muito obrigado, gente Muito agradecido Choveu de perguntas para vocês, meninos Infelizmente não deu para fazer todas Não, tudo bem Vocês voltam aqui para responder Essas a gente guarda Com certeza Com certeza E gostaria de se despedir Eu gostaria de mandar um beijo Eu gostaria de mandar um beijo para todo mundo Muito obrigado Bom, queria mandar um beijo para todo mundo Para a turma toda que está assistindo Que vai em julho com a gente Um grande beijo E a gente se encontra lá Não A contagem regressiva lá no Orkut No Facebook Aguenta o coração aí que está chegando Aguenta, fica fria Fica fria Fica fria que está chegando Eu queria mandar um beijo para o Matt Do Rio Grande do Sul Que eu tive o prazer de conhecer neste feriado Oh, love Não é love meu Infelizmente não é love meu E, banda Vamos estar com vocês Antes eu queria mandar um beijo para todo mundo Que assistiu a gente E quem perguntou e não deu para responder Manda para o nosso Twitter Que a gente responde Não, eles vão voltar para responder Nada de mandar nada Não, tudo bem, a gente volta Essa aqui Eu fiz para minha namorada E ela chama o meu lugar O meu lugar Sem efeito Vamos lá Então, aqui vai Vamos lá Que foi se olhar para trás e ver Que final de nossa história Mais feliz podia ser Se o destino nos trouxesse assim até aqui O bem ou mal O bem ou mal Que momento que fará você sorrir Na hora em que eu queria te falar Que é no seu olhar Que é no seu olhar que eu encontro o meu Meu lugar Não quero mais te ver assim Não quero mais te ver assim Promete que vai ser feliz Por isso Por isso que eu canto essa canção Por isso que eu canto essa canção Porque tem que ser assim Feliz Que eu encontro o meu lugar Que eu encontro o meu lugar Que eu encontro o meu Que eu encontro o meu lugar